Cara, como assim? Dois Assassin's Creed por ano? Talvez a partir do ano que vem, nos próximos 10 anos? É, esse é o mais recente rumor em relação à franquia Assassin's Creed e que tá todo mundo comentando. Eu não tava sabendo disso, alguns amigos, né, colegas me passaram essa informação, mas mesmo assim achei que era coisa antiga, mas não é, mano. Aí ontem comecei a ver vários sites noticiando a respeito disso e sim, isso me entusiasmou, eu fiquei animado pra poder fazer um vídeo, né, comentando, explicando, dando as minhas opiniões, o que pode dar certo, o que pode dar errado, mas vale a pena, né, e é importante citar desde já que isso por hora não deixa de ser um rumor, tá? Embora não tenhamos nenhuma confirmação da empresa propriamente dita, da Ubisoft, quem trouxe esse rumor é o Tom Henderson, né, um cara que é bem conceituado, um jornalista bem conceituado, insider, vazador, enfim. Um cara que tem, de fato, muitas fontes dentro da indústria e, ultimamente, a gente tem visto que tem muitas fontes, principalmente dentro da própria Ubisoft, né, pessoas como Jason Schreier, Tom Henderson, eles são recheados de pessoas que os procuram, pessoas que trabalham dentro das empresas e os procuram pra vazar informações, até mesmo por estarem, muitas das vezes, sei lá, desgostosos com a empresa, com o rumo das coisas, enfim, eles vazam bastante coisa, né. E dessa vez, o boom da vez, né, foi que o Tom Henderson participou de um podcast, né, esse podcast está no YouTube e ele afirma que suas fontes passaram, né, informações de que a Ubisoft planeja lançar, nos próximos 10 anos, dois Assassin's Creed por ano. Se você acha que um Assassin's Creed por ano era demais, e agora dois. Só que, assim, eu, particularmente, a gente vai conversar sobre isso, eu, particularmente, eu não acredito que seja dois AAAs por ano, acho que não tem como, não faz sentido, isso seria ruim até mesmo pra eles, né. Imagina que você vai ter, sei lá, mano, um Assassin's Creed Shadows no começo do ano que vem e no final do ano que vem um Assassin's Creed Black Flag. Cara, isso pode muito, um Assassin's Creed pode muito bem ofuscar o outro, né, e fazer com que muita gente, quem é dentro da comunidade acaba comprando os dois mesmo, né, mas quem não é, pode guardar ali o seu dinheiro pra um apenas que mais interessa. Então, não sei até que ponto isso possa ser interessante pra Ubisoft, mas eu não acredito que serão dois grandiosos Assassin's Creed por ano. A gente vai conversar sobre isso, tá? Eu acho que, inicialmente, né, isso como produtor de conteúdo, yay, né, legal, pô, vamos ter conteúdo, trabalho garantido aí, feijão na mesa por mais 10 anos. Pô, isso é legal pra caramba. Claro, nosso canal tem o foco em Assassin's Creed mais do que nunca. Quanto mais Assassin's Creed tiver, melhor. Mas, dois por ano, existe, obviamente, o risco gigantesco de saturação, velho, né? Eu acho que um Assassin's Creed por ano já é perigoso e complicado, porque, primeiro, você não consegue trabalhar tudo o que o jogo tem, se ele for um jogo grande, com muitas coisas a oferecer, pô, enquanto existe um só, você consegue trabalhar. Mas, quando existe um Assassin's Creed coexistindo com outro, as coisas ficam mais complicadas. E o fator principal, qualidade. Será que essa quantidade de Assassin's Creed virão com a qualidade precisa pra agradar todo mundo? Porque, assim, ah, Calil, mas nem tudo agra... Não, concordo. Mas uma coisa é fato. O bagulho tem que vir cristalino, limpinho, bonitinho, com uma lore bacana, com gameplay sem bugs e tal. Dois por ano é possível fazer isso? Então, não sei, né? E eu gostaria de colocar isso à mesa pra saber a opinião de vocês também. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é a matéria em si, né? E depois a gente vai discorrendo um pouquinho a respeito disso, tá? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Deixa eu puxar a tela aqui. Aí. Bom, aqui a gente tá no Manual dos Games, nossos maninhos do Brasil. Manual dos Games foi escrito pela Juliana. E ela diz o seguinte. Ubisoft planeja lançar dois Assassin's Creed por ano. Assassin's Creed é uma das propriedades intelectuais de maior sucesso da Ubisoft. Se não for, a maior de todas. Porém, passando por diversos problemas, como Star Wars Outlaws, não indo tão bem em vendas, e com ações da empresa em queda, parece que o plano pra tentar colocar tudo de volta nos eixos gira em torno justamente dos assassinos. Tom Henderson, famoso insider e jornalista da Insider Game, participou do podcast Xbox Two, onde ele revelou o planejamento futuro da gigante francesa. Abre aspas. Em Assassin's Creed Shadows, eles também... Eles têm Assassin's Creed Shadows, eles têm Assassin's Creed Invictus no ano que vem, que provavelmente aí vai ser um Assassin's Creed focado em multiplayer, Assassin's Creed Codenome X, e o remake de Assassin's Creed 4 Black Flag. E eles planejam fazer um novo Assassin's Creed mais ou menos a cada seis meses pelos próximos dez anos, acredito. Assassin's Creed é a franquia com vendas praticamente garantida pra Ubisoft. Assassin's Creed Mirage chegou à marca de 5 milhões de unidades vendidas ainda em janeiro deste ano, e o título anterior da franquia Valhalla foi o segundo jogo mais rentável da história da empresa. Com isso, a Ubisoft decide apostar uma maneira segura em seu futuro, usando o peso da franquia no mercado pra garantir vendas. Só que aí que eu penso, né, mano, isso seria o ideal? Eu entendo que pela quantidade, né, pela base de fãs gigantescas que Assassin's Creed tem, pô, é interessante você pensar que você vai ter vendas sólidas, né? Mas até quando? Até mesmo essa própria fanbase não vai cansar desses materiais? Vale ressaltar que tudo isso que eu tô falando aqui são rumores, tá? Isso não é confirmado, até o momento isso não é uma verdade. É algo que o Tom Henderson falou e tá todo mundo comentando a respeito. Eu, sendo o mais sincero do mundo, eu acho que isso não é verdade, tá? Pô, Calil, mas você falou que o cara... Realmente, ele é um cara que tem muita fonte, ele tem muitas informações, ele tem um currículo, né, que o precede, né, quanto a informações vazadas e tal, mas eu não consigo acreditar que eles vão, de fato, lançar um Assassin's Creed de aproximadamente seis em seis meses, cara. Não dá tempo de você vender o bastante do jogo anterior pra já colocar outro na mesa, literalmente matando o anterior em tão pouco tempo. Cara, eu acho que qual o tempo correto pra um Assassin's Creed, uma qualidade da hora, um jogo bom e tal? Minha opinião, dois, três anos de diferença um do outro. Sei lá, três anos, vai. Eu acho que três anos em hiato, né, num Assassin's Creed só, depois pra outro, eu acho que seria o tempo ideal, porque faria com que a empresa conseguisse polir, produzir, mas, sei lá, às vezes parece que o desespero está tão grande que pode ser que eles não esperem isso mesmo, não, né? Eles têm ali vários Assassin's na mesa e vão lançando tudo. Eu acho uma besteira. Eu me lembro que depois de... A primeira vez que Assassin's Creed teve um hiato, né? Foi de 2015 pra 2017. A gente ficou ali 2016, teve o filme, mas não teve jogo. E em 2017 nós tivemos o Origins, né? Que foi aclamado por muita gente na época. Se vocês pegarem as revistas aí comentando sobre o jogo, Ubisoft arrisca tudo e se sai muito bem e não sei o quê. Então, porque realmente foi algo diferenciado do que a gente já estava acostumado e veio numa qualidade absurda. Eu ouso dizer que o último Assassin's Creed que veio com qualidade mesmo foi o Origins. E dali pra cá, não que não sejam bons assassins, bons jogos, mas eu consigo encontrar muitos problemas, entendeu? Principalmente gráficos, essas coisas. Mas, enfim, né? Eu acredito também que não será como eu falei. Se isso for uma verdade mesmo, se isso for acontecer um Assassin's Creed, dois Assassin's Creed por ano, não vai ser do jeito que talvez muita gente esteja pensando, né? Eu até falei isso no começo. Dois AAAs por ano. Não. Eu acredito que vai ser, por exemplo, um jogo maior AAA de mundo aberto, se isso for verdade, tá, galera? Eu ainda acho que não é. Ó, um AAA no começo do ano, lá no final do ano, um jogo mobile. Aí, no outro ano, um multiplayer. No final do ano, um jogo de escopo menor, tipo um spin-off, tipo um mirage da vida. No outro ano, um remake. No final do ano, um AAA de mundo aberto. Existem vários moldes. Ah, depois multiplayer, né? Existem vários moldes pra eles trabalharem com Assassin's. Nós temos jogos, como eu falei, jogos de mundo aberto, mais atuais de RPG, jogos menores nos moldes dos antigos, focados mais em furtividade e naquilo que a galera da antiga gostava. Ah, porque dividiu, né, o grupo, né? Agora existem dois tipos de fãs de Assassin's. Então, precisa agradar os dois públicos. Ah, jogos multiplayer. Eu não sei até que ponto isso pode ser bom ou ruim. Ah, eu acho que o último multiplayer que realmente eu gostei muito foi o do Unity. E um jogo inteiro, assim, não sei se renderia, se valeria a pena, mas vai arrolar. A gente sabe que existe esse plano, esses projetos. Existem os mobiles, que sumiu, né, o da China, ele desapareceu, o Jade, a gente não sabe o que vai dar dele, mas existe projeto mobile. Os remakes. O Yves Guilhemont já confirmou que não só o Assassin's Creed 4 Black Flag Remake está, né, sendo desenvolvido, mas outros remakes da franquia estão, né, sendo trabalhados, porque ele acredita que os jogos antigos ainda tem muito a contar. E eu acredito que sim, cara, eu sou super a favor de remakes de Assassin's, porque você não precisa necessariamente contar o dia moderno que você já jogou. Assassin's é a única franquia que você pode usar o Animus, né, pra um remake, né, continuando o dia moderno que já existe. é só você usar a memória de novo, encontrar um motivo pra que alguém do dia moderno precise revisitar as memórias de um Edward, de um Ezio, de um Altair e tal. De todos os remakes, o que mais precisa é o do 1, isso é um fato. E eu acredito que eles não vão deixar só o 1, vai vir o 1, vai vir o 2, talvez venha a trilogia do Ezio, né, o 4 já é confirmado, já teve gente que já viu o 4 rolando, né, o remake. Então existem vários moldes de Assassin's pra trabalhar. se eu não, repito, eu não acredito que seja uma verdade que eles possam lançar de 6 em 6 meses. Eu acho que o risco é muito maior de saturar a saga e a galera não querer mais saber disso aí, né. Não adianta, doce é gostoso, mas fica comendo açúcar 3 horas sem parar pra você ver o que acontece, entendeu? Não dá bom, né. Então eu acho que isso não é verdade, mas pode acontecer sim que em um ano ou outro nós tenhamos dois Assassins dentro dele, mas não Triple A's grandes de mundo aberto e não. Eu acho que eles vão mesclar muito isso aí. Vai ser algo mais de um jogo grande da linha padrão e um pequenininho, um multiplayer, um mobile, um remake, alguma coisa assim, se for verdade. Por hora, né, vamos aguardar, ver como é que vai ser isso aí. Eu tô trazendo a informação porque é algo que tá todo mundo comentando, então, obviamente, falou de Assassin's Creed, eu não vou deixar de comentar sobre isso aqui também, até porque, se for verdade isso acabar se concretizando mais tarde, vocês já estão meio que preparados sabendo o que esperar e o que não esperar, né. Bom, comenta aí, o que você acha? É real essa fita? Não é? Eles podem lançar jogos de Assassin's Creed de seis em seis meses aproximadamente? Dois por ano mesmo? Não? Qual o lado positivo? Existe um lado positivo? Qual o lado negativo? Eu quero saber a sua opinião a respeito e a gente vai conversando nos comentários, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, é nóis, valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!